Capa preta, chapéu pontudo, abóbora, doces, aranha... Isso te lembra algo? Esse foi o cenário da conversa com as estudiosas em bruxaria Simone e Jane. Elas gostam da temática desde muito jovens e esse assunto foi a ponte que uniu as duas que atualmente são grandes amigas e se consideram bruxas. Ambas reforçam que o ser bruxa está completamente ligado às mulheres, que possuem uma capacidade intuitiva extremamente acentuada. Toda mulher sábia, toda mulher que expressa sabedoria, ela é por si só uma bruxa. Nem toda mulher está pronta para expressar essa sabedoria inerente a ela. A mulher está muitas vezes ainda em formação para trabalhar essa sabedoria toda. Mas bruxa do sânscrito significa sabedoria ou sapiência. E as bruxas que são retratadas nas histórias? Para elas, a imagem foi criada para retratá-las como uma figura ruim. Essa construção vem de séculos desde a Idade Média, na época em que a Inquisição perseguia as mulheres taxadas de bruxas, onde muitas foram perseguidas e mortas. Em 2023, uma mulher bruxa é uma mulher sábia, forte, que luta pelos seus ideais, porém, sem deixar de fazer pequenos rituais. Um banho de ervas, uma limpeza energética em seu lar, o uso de cristais e plantas para proteger algum ambiente. Mudou sim. Ela está livre para poder expressar essa coisa bonita que é típica da bruxa, que é expressar esse interno, expressar esse conhecimento inato da mulher, pela planta, pelas ervas, pelos animais. Aquela mulher empoderada, que vem do interno, aquilo que ela sente, aquela força, aquela intuição que ela tem, aquele olhar certeiro que ela traz, aquele voo da águia que ela sabe o alvo que ela quer chegar. Isso nós mulheres, nós bruxas, hoje temos muito o que desenvolver. Isso é uma coisa muito boa. Com certeza não é da noite para o dia, porque a gente traz isso. Mas essa é a bruxa do lado positivo, é a bruxa que traz o quê? O que nós precisamos hoje, nós todas as mulheres, mexermos o mesmo caldeirão. É comum pensar que Halloween e Dia das Bruxas são sinônimos, mas não é bem assim, não. Apesar de compartilharem a mesma data, o dia 31 de outubro, o Halloween, como conhecemos hoje, com fantasias e crianças pedindo doces, se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos e foi se popularizando aqui no Brasil também. Mas, de acordo com Simone e Jane, Halloween não é festa de bruxa. O Dia das Bruxas está relacionado à mudança de equinócio no hemisfério norte, que é um fenômeno astronômico que indica o início da primavera e do outono. A data poderia ser entendida como uma espécie de ano novo para as bruxas. Se não estiver bem, faça uma boa oração, tome um banho de ervas, aprenda um pouquinho sobre ervas, tome um banho de ervas.